A polícia militar foi solicitada para comparecer na rua Leixo Piovisan, Jardim Aeroporto. Segundo informações de populares, um possível feto humano estaria em frente a uma residência. Os populares foram até o local e constataram que em cima de um papelão tinha um feto. A polícia civil, eu e o ML de Campo Mourão foram até o local e encaminhou o feto para a perícia para constatar se é um feto humano ou de um animal. Nós não somos peritos para poder avaliar e afirmar que seja animal ou humano. Então, como houve o chamado aqui dos comerciantes, que logo pela manhã localizaram esse material biológico, aparentemente um embrião, um feto, então nós vamos agora acionar o ML, foi acionado o ML, para que faça a remoção e as devidas análises, a correta análise para saber se é animal ou humano. Se for constatado, o feto humano será iniciado uma investigação para localizar a mãe e se encontrado a mãe, ela poderá responder por crime de aborto. O que pode ocorrer é que esse material vai ser analisado, vai ser recolhido os elementos para que seja encaminhado para uma análise. E se, posteriormente, alguém dá entrada no hospital com um quadro de hemorragia muito grande, proveniente de um possível aborto, pode ser que essa mãe seja identificada. E uma vez sendo identificada, ela vai responder pelo crime de aborto, que é crime contra a vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí